Oi, comadre e compadre! Aqui é Eliane Camargo. Estamos começando o nosso primeiro programa de 2024 nesse clima de festa. Olha só! Hoje eu estou no condomínio onde eu moro, desde a pandemia, na cidade de Águas de Santa Bárbara. E foi bem aqui nessa barranca de rio onde eu gravei o meu clipe com a participação da dupla Mato Grosso e Matias. Nós lançamos uma música juntos, que foi a música que deu o primeiro disco de ouro da dupla. É, Pedaço de Minha Vida, do Matias e do Nascimento. Um clássico maravilhoso que eu vou curtir agora com vocês e vou passar para que vocês vejam como ficou legal. Vamos nessa? Vamos conversar de música, gente? Hoje o programa está daqui! Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos terás saudade e muita solidão Pedraço de minha vida Pedraço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerá Porque minha voz Porque minha voz pra sempre Que a ti eu ofereço de coração 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 Se um dia nos separarmos Gente, quem produziu esse clipe pra mim Foi o Serginho Massa Ele pode fazer seu clipe, sabia? Vou até aproveitar Deixar o contato do Serginho Massa aqui pra vocês Esse japonêsinho tá uma fera nos clipes, viu? Eu quero agradecer também o André Fernandes Hoje nós estamos fora do estúdio AF Work Em São Paulo Na Casa Verde Estúdio Novo Lindíssimo E foi lá também Que nós cantamos a música Pedaço de Minha Vida Essa música aqui é o meu lançamento Com o Mato Grosso e Matias Quero deixar o telefone do André Que é um baita de um produtor 11994309121 André, tô aqui em casa hoje Mas tô com saudade do estúdio Vamos ver se o próximo A gente já faz presencial aí Tá bom? Bom, como eu disse pra vocês Eu moro nesse condomínio, né? E quem gosta de morar Numa cidade turística É porque gosta de receber amigos É o caso desse cantor Que vem agora Já teve na minha casa A gente gosta demais E ele fez uma participação especial Com uma cantora maravilhosa Que agora eu fiquei fã E feliz Porque ela também se filiou Na cooperativa E é tão fácil É só entrar no site Não tem mensalidade Não tem nada, gente É muito bacana Soraya Maya Ela fez essa versão Eu Amo Você Da música Steel Love You Uma música linda demais Soraya Maya E ovelha Meu cumpade Que já veio na minha casa E pode voltar quando quiser Com a Fátima e a família toda Bora cantar Vai Noite vai E ovelha E leva a minha dor daqui Não posso mais Ficar sem você Amor Nosso amor Vai te trazer de volta Pra mim Vou esperar O tempo dirá Eu vou voltar E reconquistar E reconquistar Seu amor Pode esperar Eu vou ganhar Amor Sou amor De parar Superar Essa dor Você vai crer Que assim vai ser Não olhe Não olhe para trás Esqueça o que já passou Eu tentaria mudar O que matou Nosso amor Deixe o orgulho Deixe o orgulho Pra lá E tente Mais uma vez Não tem mais jeito ou não De salvar Nosso amor Eu amo você Amor 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 Tchau. Eu tentaria mudar O que matou nosso amor Yes, I've heard your cry And I know what you've been through You should give me a chance This can't be the end I'm still loving you Volte pra mim Eu amo você Volte pra mim Eu amo você I'm still loving you Minha Minha Volte pra mim Eu amo você 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 Agora pessoal Eu vou dividir com vocês momentos que eu amo São shows que acontecem por todo o Brasil E você pode contratar esse show e eu posso cantar na sua cidade com muita alegria Curte só Eu amo você 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 A sensualidade e os ritmos contagiantes estão presentes. Prepare o seu coração. Vem aí, mais um grande show com ela, a Rainha do Bailão. Um show que é pura emoção. Com vocês, Eliane Camargo. Vou te dar um abraço, minha comadre, minhas comadres, meus compadres, eu que sou teu fã. Gostaria, como prefeito de Laguna Garapã, agradecer e parabenizar esse brilhante show da grande apresentadora, da grande cantora Eliane Camargo. Grande show com Eliane Camargo aqui na cidade de Ipanema. A população prestigiou, cantou, gritou o nome de Eliane Camargo. Isso é que nos deixou muito felizes, muito contentes de trazer um show desse nível em nosso município. Eu já sabia que você realmente fazia muito sucesso no Brasil todo e não era diferente aqui em Laguna Garapã. E a palestra de Almeida Camargo. Olá pessoal, toda vez que eu canto na TV Aparecida, o Brasil para e elogia. Também o apresentador César Galones tem a tarimba de ser um grande radialista, um grande comunicador. Que tem categoria para apresentar música sertaneja. Puxa vida, olha, ele está à frente de outros projetos também. Como o evento que aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo. Que recebeu artistas e personalidades da música sertaneja para comemorar o Dia da Música Raiz. Lei de Autoria do vereador, professor Eliseu Gabriel. Com destaque para o Teodoro Sampaio, Silvio Brito, Dani Danilo e eu que fui homenageada pelos 28 anos que eu divulgo música na TV, na internet, na minha vida. Fiquei muito feliz. Essa festa aconteceu no dia 21 de novembro de 2023. O que muito me honrou. Eu fiquei tão feliz. Eu queria que vocês assistissem esse clipe. Porque César Galones e Teodoro Sampaio, eles têm uma história. Eu, particularmente, também tenho uma história com Teodoro Sampaio. Desde a época que eu morava no Paraná e Londrina. Enfim, acompanha a dupla. Um beijo para vocês. Vamos ver essa música e ouvir esse clipe. Olha, confundi tudo. Vamos ver o clipe e ouvir a música. Aqui na IZR vai tudo para o ar. Que é do João do Rio e na Orvo Fino. João do Rio, um baita compositor. É um modão. Curte aí. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Ela chora, chora, eu choro também. Esse nosso choro é por querer bem. Quando vejo ela chorando. Quando vejo ela chorando, eu também choro com ela. Ai, 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 ai. Sei que ela chora por mim e eu choro por causa dela. Ai, ai, ai. Vamos ver a sua vida. Ai, ai ai. Ai, ai, ai. É por querer ver E pra cantar comigo, Teodoro e Sampaio Chega pra cá, meus amigos Deixa com a gente, César Galói Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer ver Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer ver O seu pranto é de amor que forma um oceano Também forma um ar de pranto por chorar por quem eu amo Esse choro é de alegria e de nós ninguém duvida Sou tudo na vida dela e ela é tudo em minha vida Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer ver Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer ver Ela chora, chora, eu choro também Esse nosso choro é por querer ver Esse nosso choro é por querer ver Esse nosso choro é por querer ver O pessoal, nesse carnaval de 2024 Foi a primeira vez que eu não ouvi nada de carnaval Foi regada a música caipira, isso é bom demais Eu recebi na minha casa, aqui no condomínio O apresentador César Galones, da TV Aparecida Do programa Prosa de Amigos Eu tive o prazer de conviver com a família linda dele Com a Fernanda, sua esposa Com a Carol, Felipe, seus filhos Um casal de filhos lindos E a avó que veio também Foi muito bom, foi muito bom Eu fiquei muito feliz Esse foi um carnaval diferenciado Também nessa natureza Trouxe eles aqui no tapiche Foi muito legal, foi muito legal César, muito obrigada por sua amizade Pelo seu carinho, viu? Eu quero que você cante agora uma música Que eu gosto muito, do Nelsinho Show Lá de Londrina, Paraná Cidade que eu morei muito tempo E eu quero que você cante com o Marcelo Teodoro A música Não Para Sanfoneiro Ei, modão, vamos dançar? Vamos nessa, é um chote, gente Bora? Só vou para o fandango se ouvir de longe O toque de uma gaita pela noite afora Pego meu alazão em minha prenda amada E saio pela estrada, seja a qualquer hora Pego meu alazão em minha prenda amada E saio pela estrada, seja a qualquer hora Não paro numa dança por sentir cansaço Com a China nos braços amanheço o dia O povo está dançando no meu coração O povo está dançando até no terreiro Não para sanfoneiro que o fandango esfria Toca, 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 toca com o Mexico Toca a baneira e marcha Toca a valsa e banerão Gaiteiro vê se toca esta gaita apaixonada Que o toque dela toca no meu coração Gaiteiro vê se toca esta gaita apaixonada Que o toque dela toca no meu coração Oh meu povo, pra cantar comigo esse modão Eu convido meu amigo irmão Marcelo Theodoro Vamos pro fandango César Galones Baixa a guia que a moda é muito boa Só vou para o fandango se ouvir de longe O toque de uma gaita pela noite afora Pego meu alazão em minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Pego meu alazão em minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Não paro numa dança até sentir cansaço Com a china nos braços amanheço o dia O povo está dançando até no terreiro Não para sanfoneiro que o fandango esfria O povo está dançando até no terreiro Não para sanfoneiro que o fandango esfria Toca, 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 toca shot Toca vaneira em marcha, toca valsa e vaneirão Toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Oi pessoal, nesse clima de férias Eu mostrando para vocês um pouco desse condomínio lindo onde eu moro Eu moro numa cidade turística que tem uma das cascatas mais lindas do Brasil É muito legal, tem acessibilidade Eu, aliás, sou amiga do Mirtão da Água Boa Que permitiu que eu gravasse Ai, começou a chover, gente Ai, que delícia Ele permitiu que o Serginho Massa Que eu já falei dele hoje Gravasse comigo uma música que tem tudo a ver com a minha vinda para o interior Que é Filha do Mato Uma música que foi título do meu CD de número 11 E o clipe ficou muito, muito maravilhoso Obrigada, Mirtão Todos da Cascata Vocês têm que conhecer de qualquer cantinho do Brasil Vale a pena, viu gente? Muita comida boa, natureza Bom, vamos curtir o clipe A chuva está apertando Vem! Eu fugi da cidade grande Voltei para o sertão Lá eu não vivia A fazenda é o meu lugar Ela ia Aquela esteira na porta de casa E o velho candeeiro Ilumina a sala e um café pra me esquentar Ela ia Eu subia o velho estradão Até o coração do meu sertão Com o meu berrante no final do dia Tangendo o boi Eu, um leve vento Um cheiro de mato E uma chuva fina no feriado Sou caipira Essa é minha vida Esse é o meu lugar Sou caipira Filha do mato Sou feroz Filha de boiadeiro Eu abraço o meu sertão inteiro Sou caipira Jeito de mato Conheço cada palmo dessa terra Cresci olhando do alto da serra O rei do gado Eu fugi da cidade grande Voltei pro sertão Lá eu não vivia A fazenda é o meu lugar Ela ia Aquela esteira na porta de casa E um velho candeeiro Ilumina a sala e um café pra me esquentar Ela ia Eu subia o velho estradão Até o coração do meu sertão Com o meu berrante no final do dia Tangendo o boi Um leve vento Um cheiro de mato E uma chuva fina no feriado Sou caipira Essa é minha vida Esse é meu lugar Sou caipira Filha do mato Sou feroz Filha de boiadeiro Eu abraço o meu sertão inteiro Sou caipira Jeito de mato Conheço cada palmo dessa terra Cresci olhando do alto da serra O rei do gado Sou caipira Jeito de mato Viram que clipe legal? Filha do mato Do meu amigo Franklin Oliveira Gente, olha Serginho Massa Que faz esses clipes bacanas Pode fazer o seu Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês A gente grava no estúdio AF Work E hoje eu tô aqui Sentindo saudade do estúdio Estúdio novo na Casa Verde Super bacana André, um abraço pra você Quero deixar o telefone do André aqui Que é o 11994309121 Pra você fazer uma produção bacanérrima Como as que eu tenho feito recentemente Mocoque Paraíso Leide Laura Adriana Farias Clemente Guimarães Cesse Tanta gente Da cooperativa Também tem Tem tanta gente da cooperativa Que tá fazendo lá Meu Deus do céu Tá muito, muito legal Ó Quero mandar um abraço Para os meus amigos Fãs da internet E da vida real também Dona Jo de São Paulo Minha queridíssima amiga Um beijo Hoje nós estamos Dona Jo Vem pra cá Também Shirley E Reginaldo Lá de Campos Dos Goitacazes Obrigada E todos os meus fãs Que curtem meu trabalho Desde a época Que eu gravava Na Barranca do Rio Lá em Campinas Há 29 anos Atrás Bom Quem vai cantar Para nós agora E vai lançar Na verdade Um clipe agora É o Fernando Pavoni Ele é um queridíssimo Ele O papai dele O Edson E a família toda Eu queria que viesse Uma hora aqui na minha casa Para conhecer Essa natureza Deslumbrante aqui Bom Ele está lançando O clipe Borboletas Do Vitor Chaves Foi um grande sucesso Da dupla Vitor e Léo Ficou bacana pra caramba O telefone de contato Do Fernando Pavoni É 11 9 9264 3074 E no Youtube Fernando Pavoni No Face Fernando Cinelli E no Instagram Pavoni Cinelli Cinelli com dois L's Tá bom gente? Ah É lançamento Eu gosto demais Vem passar uns dias Comigo aqui gente É tão gostoso Olha isso aqui Ah Música Borboletas O que mais tem aqui É borboletas Curte o clipe novo Muito bacana Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas suor pro infinito Parecido Com borboletas de jardim Agora você volta E balança o que eu sentia E balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu chart sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas suor pro infinito Parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu chart sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu chart sou eu Agora eu vou falar Da Cooperativa Brasileira dos Artistas Que nasceu lá em 2019 Comigo 21 amigos na verdade Me elegeram a primeira presidente Que muito me honra Feliz de ser idealizadora De ter fundado E você que é artista Para se criar Para se criar É muito fácil É só entrar no site www.cooperartesom.com.br Creencha o cadastro Você que é músico Compositor Produtor Maestro Ator Bailarino Humorista Ou seja Algum artista Ligado à música Pode ser um cooperado Não tem mensalidade Só participa dos shows Eventos Workshops Encontros É bacana demais Bom Nós fizemos o primeiro Segundo encontro No Sindicato dos Trabalhadores Da Indústria da Alimentação Em São Paulo Foi um sucesso Quero mandar um abraço Para o Marcão E toda a equipe Toda a diretoria do sindicato Que está parceira Da nossa cooperativa Agradecer todos os apresentadores Enfim Os homenageados Nós homenageamos No último encontro O César Galones Estênio Melo E o professor Vereador de São Paulo Eliseu Gabriel Que foi responsável Pela homenagem Que eu recebi No dia da música Raiz Pelos 28 anos De trabalho Em frente à música Sertaneja Na divulgação Muito obrigada Viu? Bom Esse cantor Que vai mostrar Esse clipe Para nós agora Na verdade Ele é filiado Da cooperativa Ele é um cara Que esteve aqui No meu programa Há mais de 20 anos Já voltou Mas nos eventos Da cooperativa Ele ainda não participou Não deu certo Porque ele é De ministro Andreasa Rondônia É longe Para danar Ah Não deu certo De ele vir ainda Mas no terceiro encontro Ele vai vir Gente Léo de Souza Vai mostrar um novo Pupurri de modão Coisa boa Ele é compositor Dos bons Gente Ele está no Instagram Como Arroba Leozão Leozão de Souza E o telefone dele É muito facinho É 69 É o DVD De Rondônia 999 51 6757 Canta para nós Meu amigo Um beijo E o telefone Ando Vejo altos edifícios, muito colorido e gente a correr. Por entre o povo que passa, eu não vejo você. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Se estás me ouvindo agora, vem até aqui. Por telefone não pode olhar nos olhos meus. Por telefone você tem coragem de me dizer tudo isso é bobagem. E ainda pedi pra esquecer que você já foi minha. Por telefone você não sente a minha dor e me desmonta no jeito de dizer alô. Por telefone fica fácil ser tão pura, ser tão fria. Dizer adeus por telefone é covardia. Desculpe, mas vou desligar, desse jeito não vou aceitar. Porque não foi por telefone que te conheci. Desculpe, mas vou desligar, se você quer mesmo terminar. Desliga esse telefone e vem dizer adeus aqui no meu olhar. Nos bailes que hoje vou, olho e não te vejo mais. Para evitar o nosso encontro, onde vou você não vai. Daqueles cantinhos quentes, que falta você me faz. Sem o calor do seu corpo, eu sinto frio demais. Daqueles cantinhos quentes, que falta você me faz. Desculpe, mas vou desligar mostrando o meu estrada. Por onde seguirei sorrindo, encontrar a dona do meu coração. Tremendo, beijarei seus lábios, os anjos cantarão o hino. Daí nossos dois corações terão só destino. E aí, pessoal, deixa eu falar para vocês. Minha família está toda espalhada nesse interiorzão do estado de São Paulo. Eu nasci no Paraná com um acidente de percurso. Mas, enfim, minha família se reuniu recentemente na cidade de Ourinhos. A primeira cidade do estado de São Paulo, quando você sai do Paraná, né? Foi muito bacana. Foi aniversário do meu tio Adão. Parabéns, tio. Foi muito bom, foi muito gostoso a gente se reunir. Minha tia Nena. São os papais da Patrícia. Quem não lembra da Patrícia nesse meu programa, gente? Foi minha produtora, uma das melhores. Foi a melhor época desse programa. Saudade da... São os papais da Priscila, do André. Minha irmã também foi. Meu cunhado foi muito bacana. O Tony. Bom, minha família é linda. Ela de Londrina foi nesse encontro, né? O Adriano, a Duda, a Mari, o Valdinei, a Bianca, o Rian, o Yudi, minha mãe. Bom, beijo para Londrina. Quando a gente fala de Londrina, a gente fica saudosa, né? Porque aí eu tenho que mandar beijo para o meu sobrinho, o Luan. Né? Família linda dele. Também a D, Celina, Sônia. Tantos funcionários que eu tenho naquela terra. Leandro, que canta até hoje lá em Londrina. Poxa, tempos do Viola de Ouro, Chamego, Balancê. Almir Salles, meu queridíssimo amigo. Puxa vida, que saudade de vocês, viu? Alcino Alves, um grande compositor. Um beijo para Londrina. Gente, é o seguinte. Vamos trazer esse moço. Esse moço faz um barulho na internet gigante. Eu tinha muita vontade de apresentá-lo aqui no meu programa. É o Tiago Silva, que vai mostrar uma música para a gente agora, que é um clipe da música Volta. Gente, ele está no TikTok. Faz um sucesso. No TikTok ele é Tiago Silva com TH, tá? No Instagram, Thiago Silva 36. E o telefone do Tiago é 11-999-804526. Vamos contratar esse show bacana e curtir esse clipe lindo. Tiago Silva, é com você! Oi, meu amor. E aí, tudo bem com você? Por favor, tô te esperando. Volta! E quando a gente lembra Dos momentos bons Rezando o rosário A gente lá em casa Assistindo TV Não é fácil Assumir que errou Se a gente vacilou Se o grande amor acabou Custa pedir perdão A humildade vem de Deus Está no coração Por isso eu te peço Eu te imploro Perdão Volta Volta Bande que eu abra a porta Amor, te quero de volta Vem e me assume Vem e me assume Volta Bande que eu abra a porta Amor, te quero de volta Vem e me assume Vem e me assume Não é fácil Assumir que errou Se a gente vacilou Se o grande amor acabou Custa pedir perdão A humildade vem de Deus Está no coração Por isso eu te peço Eu te imploro Perdão Volta Bande que eu abra a porta Amor, te quero de volta Vem e me assume Vem e me assume Volta Bande que eu abra a porta Amor, te quero de volta Vem e me assume Vem e me assume Volta Bande que eu abra a porta Amor, te quero de volta Vem e me assume Vem, vem me assumir Vem e me assume Vem, vem me assumir Agora Puxa vida, que bacana Agora a gente vai curtir imagens do meu DVD E você pode contratar o meu show No telefone 119-9962-7549 Tá bom? Bom demais, né? Vamos curtir então? Com vocês Eliane Camargo Eu sou do mato Eu não sou daqui A minha mãe é a força O meu pai Eu colivri Eu sou do mato E até eu sempre agradeci Não há lugar mais bonito Que o lugar onde eu nasci Poburinha Onde você se escondeu Me responda Por que será que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Por que é que é? Por que será que o homem nunca leva a mulher pra pescar? Comigo vai! Churrasco Agora a gente vai curtir uma dupla que eu amei Veio no meu programa no presencial E eu gostei demais Zezinho Zezinho Sertanejo e Jorge E fiquei muito feliz Porque eles acabaram de lançar uma música da compositora Sesse Atual vice-presidente da cooperativa dos artistas brasileiros A Cooperar de Som Uma baita compositora Que eu também já gravei Inclusive com participação especial dela No meu trabalho novo E é o Zezinho Sertanejo e Jorge A música é Esse Cara Não Sou Eu Gente, eles tem dois telefones O BDD é 32 9 8507 2734 Ou 32 Que é o BDD 99822 2971 No Instagram vocês encontram a dupla No Zezinho Sertanejo Paixão Proibida Que é o nome de uma música muito animada Que eles cantaram no meu programa, inclusive E no YouTube Zezinho Sertanejo e Jorge Cantando essa música da Sesse Que a gente gosta demais Aliás, a Sesse está com uma parceria Com o Diego Da dupla Diego e Danimar Eles estão fazendo grandes músicas Demos, né? Pra audição E você que é compositor Vale a pena você fazer contato com a Sesse Tá bom? Pra você gravar uma moda Dessa mulher Baita compositora Vamos curtir esse clipe, então Parabéns, Sesse Parabéns, Zezinho Sertanejo e Jorge Cantem pra nós Sexta-feira chega o fim Fim de semana se aproxima Meu amigo Meu amigo, não me ligue Não vou sair dessa rotina Ir pra cama e pôr pijama Esquentar o cobertor Pra que cantar? Pra que dançar? Na balada sem amor Deitado no sofá Em frente à televisão Com controle remoto Colado na minha mão Viajar no Netflix Muitos goles de cerveja Filme com final feliz Três meses no almoço Só comida congelada Tudo bagunçado Poeira pelo chão Triste nossa cama separada Dividido o coração Três meses sem você Uma eternidade Por que andar pela cidade Se o caminho se perdeu Hoje cedo Eu te vi de mãos dadas Com alguém que não sou eu Esse cara não sou eu Deitado no sofá Em frente à televisão Com controle remoto Colado na minha mão Viajar no Netflix Muitos goles de cerveja Filme com final feliz Três meses no almoço Só comida congelada Tudo bagunçado Poeira pelo chão Triste nossa cama separada Dividido o coração Três meses sem você Uma eternidade Porque andar pela cidade Se o caminho se perdeu Hoje cedo Eu te vi de mãos dadas Com alguém que não sou eu Esse cara 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 não sou eu Oi, pessoal! Olha, nesses 29 anos A frente do programa Eliane Camargo Do Dedinho de Prosa Muitos artistas passaram por aqui Quase todos E é muito fácil participar Eu sei que às vezes O artista está começando Tem aquele sonho Ai, quero estar lá junto Olha, hoje é a primeira gravação De 2024 Na próxima já é presencial Você pode participar Para participar Basta ter uma música Gravada no estúdio Profissional Porque videoclipe Dá para fazer com celular E fica bom E quando a gente fala em clipe O Serginho Massa Que é esse japonesinho Parceiro É da cooperativa É do meu programa Tá sempre comigo Meu produtor Enfim Ele faz clipes incríveis Todos que eu gravei hoje aqui Vocês vão assistir Ele que fez Inclusive esse que eu vou rodar agora Com acesso Eu vou passar o telefone novo Do Serginho Massa Tá Que é 119-4348-3012 Novo telefone do Serginho Massa O fotógrafo das estrelas Que todo mundo conhece Ele fez um clipe tão diferenciado Tá no YouTube É animadinho É com desenho Da música Na Lida da Vida Uma música que eu gravei Com acesso no meu trabalho novo Serginho Massa Telefone novo Você anotou? 119-4348-3012 Olha o que ele criou Gente Você pode fazer um golzinho Roda aí Oi, 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 boy Oi, 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 boy Oi, 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 boy O meu cavalo Solto pelos campos Corre contra o vento O seu nome O seu nome é O seu nome é Veloz Eu sou varqueira Vou pelas campinas Seguro a boiada No trotar da minha voz Oi, 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 boy Oi, 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 boy Oi, 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 boy Durante o dia Eu esqueço as minhas mágoas Sei que o dono da boiada Diz por aí que não me quer Mas de noitinha No chão de lá do rancho Na beirada da fogueira Me orgulho em ser mulher Oi, 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 boy Oi, 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 boy Oi, 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 boy Dona de casa Vaqueira na profissão Meus filhos e meus irmãos Respeitam a minha lida Sou brasileira Sempre desde cedinho Vou seguindo o meu caminho Toreando a minha vida Oi, 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 boy Oi, 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 boy Oi, 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 boy O meu recado Pra feira anticientista Professora manicure Não importa a profissão Jamais desista Do seu sonho de menina Acha o que oferece Gaú seu coração Oi, 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 boy Oi, 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 boy Oi-oi-oi-oi-oi-oi-ai-oi-i-oi, boy Oi-oi-oi-oi-oi-oi! Oi, 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 oi. Oi! Gente, eu estou aqui na trilha da Cachoeira, dentro do condomínio onde eu moro, na cidade de Águas de Santa Bárbara. Gente, olha, as emissoras de rádio que quiserem meu trabalho, as músicas novas, estão nas plataformas digitais. Óbvio, gravei muita coisa. Nem tudo está na plataforma, mas tem muita coisa nas plataformas digitais. Mas se vocês quiserem uma vinheta ou que eu mande a música por WhatsApp, é só fazer contato com o Renato no 1199-62-7549. E é esse telefone também para participar do programa. Lembra que eu falei agora de pouco? Se você canta, se você tem uma música gravada e quer lançar um clipe, Fernando Pavoni lança clipes incríveis no nosso programa. Ele é o cantor autista, artista, meu querido amigo. Está lindo, está cantando bem pra caramba. Poxa vida, a gente fica tão feliz com o desenvolvimento dele, que a música proporciona o autismo. É uma coisa incrível, a gente está muito feliz, porque eu amo essa música Nova York, da dupla Christine Ralph. Christian que acabou de fazer um DVD em São Paulo, foi bacana demais. Bom, o Fernando Pavoni faz shows. O autismo, na verdade, não atrapalha em nada. O autismo só acrescentou, porque ele está mostrando para o Brasil que tudo é possível e se tratando de inclusão social. E a gente faz de tudo. Ele está na nossa cooperativa, na cooperativa Cooperar de Som, cooperativa dos artistas brasileiros. E ele vai mostrar essa música de primeira mão aqui no meu programa. Mas eu vou passar o telefone de show do Fernando, porque ele está fazendo shows incríveis. Viajando Brasil, no telefone 11992643074, para contratar Fernando Pavoni, que está no YouTube, Fernando Pavoni, no Face, Fernando Cinelli, e no Instagram, arroba Pavoni Cinelli, com dois L's. Fernando Pavoni cantando lindamente para nós, Nova Iorque. Essa é a história de um novo herói. Tinha o sonho ir para Nova Iorque, levar a namorada, Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso, na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, vem, vem te buscar. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. Tinha o sonho ir para Nova Iorque, levar a namorada, Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso, na estrada, saudade vai, 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 saudade vem, 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 te buscar. Saudade vai, 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 saudade vem, 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 te buscar. Oi pessoal, vocês conhecem o Angico Preto? Essa aqui é a madeira nobre do Brasil, é nativa do nosso país. É uma honra. Respeitar a natureza é uma obrigação, na verdade, viu? Eu quero aproveitar aqui do lado do Angico Preto e agradecer a rede SDPTV, que é a maior plataforma de streaming aqui do Brasil e a gente está muito feliz, uma das maiores, né? E a gente passa o nosso programa, esse programa Dedinho de Prosa, no sábado das duas às cinco e meia da manhã e também a retrospectiva de 28 anos do programa Eliane Camargo está aí no ar aos domingos, das seis da tarde até as sete e meia da noite, no horário de Brasília. Manda um abraço para o Gilberto Romano, o diretor da nossa rede, né? Que transmite com o maior carinho o nosso programa. E nesse momento a gente vai passar para vocês mais um clipe bem bacana desse moço que é baiano. Ah, esqueci de falar, a rede SDPTV também é nordestina, de Aracaju, da Bahia, fez cobertura do carnaval baiano, gente, num baita de um camarote, muito legal, azeite-se. Foi muito lindo, muito lindo. O carnaval da rede SDPTV teve cobertura em Brasília, Olinda. Olha, foi muito legal. Vale a pena você entrar na internet e curtir, né? Bom, falando do Genildo Batista, ele é da Bahia, ele é de Creguenhen, Tucano. Olha que chique. O telefone do Genildo é 75-991-03-4832. Gente, ele fez uma música tão linda e gravou um clipe com a mãe dele, vocês vão gostar. Mãe querida, Genildo Batista cantando para nós. Vai para todas as mamães do Brasil. Ela é a coisa mais linda Ela é a beleza da flor Ela é a joia mais rara Mamãe é a semente do amor Mamãe já me dava carinho Até mesmo antes de eu nascer Ela falava comigo E eu sem nada entender Muito alegre eu mexia Chuta, vai batia Chuta, vai batia Dentro de você Minha mãe Mamãe querida Mamãe querida Mamãe querida E eu chorei quando nasci, mamãe eu vivi dentro de você, mamãe eu quero te dizer, que você é um estudo pra mim, mamãe, estou a te falar, que o meu amor por você nunca vai ter fim, minha mãe, mamãe querida, minha mãe, o grande amor da minha vida, minha mãe, mamãe querida, minha mãe, o grande amor da minha vida, mamãe, me deu tudo o que eu quis, me deu carinho, amor e paz, pra mamãe, sempre fui perfeito, filho não tem perfeito pros pais, aos filhos, agora eu peço, não desprezem mamãe e papai, não espere o tempo passar, pois ele não volta jamais, jogue seu orgulho fora, e diga pros dois, que os amar demais, minha mãe, mamãe querida, minha mãe, mamãe querida, minha mãe, mamãe querida, minha mãe, o grande amor da minha vida, Minha mãe, mamãe querida, minha mãe, o grande amor da minha vida, minha mãe, mamãe querida, minha mãe, o grande amor da minha vida, Agora é hora de eu vender pra vocês meu kit de produtos, vocês compram todos os meus CDs físicos que eu lancei, foram 11, também o DVD e mais um pôster autografado, tudo por R$99, não precisa pagar correio, eu mando pra sua casa, É só você ligar no telefone do Renatão e a gente vai mandar também o pendrive por R$130, com as 140 músicas, vai um DVD de caixinha, também vai pôster autografado, você pode presentear alguém com o meu kit, tá bom? Bom, no pendrive tem a música que eu ousei gravar em inglês, uma música que eu gosto demais, foi gravada por Patrick Dumont, com o sucesso internacional desse lindo e grande cantor grego e eu tive a ousadia de fazer meu primeiro clipe em 4K, com essa música, cantando em inglês, vocês só me conheciam no Caipirês, né? Agora vocês vão ver que eu sou abusada e ficou muito, muito bom, curte aí! If someone that says goodbye If someone that you love That's living a chicken bag In your arms, nevermore O que é bom fazer, meus amigos? O que é que você faz com seus céus brilhantes? O que é que você aprende a viver? 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 O que é que você aprende? O que é que você aprende a viver? 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 Música Imagino o mundo novo Onde o povo é feliz Onde não existam guerras Nem estado, nem país Um mundo novo Livre e cheio de amor Sem nenhum preconceito De poder, crença e cor O paraíso A pureza do mel Onde tudo é eterno Um pedacinho do céu Um pedacinho do céu Oh pessoal, deixa eu falar pra vocês uma coisa O canal nosso no Youtube Deu show nesse mês Quero agradecer Somos 282 mil inscritos Isso é orgânico, isso é bacana 92 milhões e 500 mil pessoas Assistem nossas músicas aqui no canal TV Iliane Camargo É uma honra, uma alegria Tô aqui do lado da minha casa No meu gatinho Pra falar pra vocês Que agora eu vou passar uma receita Eu não Renato Silveira Lima Do canal Sabor e Som na internet Vai mostrar uma caipirinha de cerveja Você já se imaginou Tomando uma caipirinha de cerveja? Então Essa caipirinha de cerveja Que eu conhecia Ela é feita com vodka Essa é a tradicional Porém eu propus um desafio Preparamos com cachaça Eu vou beber as duas E no final da receita Eu vou falar pra vocês Qual ficou mais gostosa Se é a caipirinha de cerveja com vodka Ou a caipirinha de cerveja com cachaça Assista o vídeo Depois você pode escrever nos comentários Qual das duas você preferiu Depois que você fizer Obviamente Ora Beba mais beba com moderação Tá bom? Qual é o melhor sabor? Vai depender do gosto de cada um Eu diria que a vodka original É como se fosse uma pinga sem açúcar Pra quem não conhece Pra quem nunca bebeu A vodka é uma bebida destilada Incolor Obtida a partir de grãos de tubérculos Ela é feita de arroz Ou batata Com teor alcoólico Entre 35 e 60% É uma bebida nacional da Polônia E da Rússia Já a cachaça A gente já sabe Cachaça Pinga Cana Caninha O nome dado a água ardente De cana de açúcar Produzido no Brasil Que é usada no preparo Do coquetel mundialmente conhecido Que é a caipirinha Curte o vídeo Tá na internet Oi compadre Oi compadre Oi eu aqui Eliane Camargo Invadindo hoje O canal Sabor e Som Do nosso amigo Renato Silveira Lima Vê se pode Invadindo não Eu te convidei Hoje nós estamos em dose dupla Gente Na verdade Eu fiz um desafio Falei Olha Renato É o seguinte Não é só eu Ele Vocês Que já conhecem A caipirinha de cerveja Que sempre é feita com vodka Sim Sim Eu fiz um desafio Falei Poxa Nós somos tão amantes da cachaça Que é essa bebida Genuinamente brasileira Ô Renato Eu falei pra ele Vamos fazer uma caipirinha de cerveja Com cachaça Pra ver se fica bom E aí eu topei o desafio E ainda hoje Ele vai fazer as duas Claro A tradicional Que a gente encontra aí Nos bares E que as pessoas fazem Que é com vodka E a que eu pedi pra ele Depois eu vou falar pra vocês Qual eu preferi Ó Que não é propaganda não 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 é propaganda Isso aqui é casualidade A gente tá usando aqui A Skol Absolut E a famosa Velho Barreto Mas em casa Fica aí De acordo com o que vocês preferirem Porque aqui a gente não tá fazendo propaganda não Tá bom Quer dizer não tão ganhando nada né Nada Por enquanto Por enquanto Bora lá Vambora E o pessoal que gostar Pode comentar né Ah sim sim E também eu quero agradecer Todos aqueles que tem inscrito no meu canal Olha tá maravilhoso Maravilhoso E na medida do possível Eu tô respondendo As sugestões Entendeu Ele fica feliz viu Fico muito feliz Ó Assistiu a receita Entrou agora no canal Clique em inscrever-se Depois tem um sininho ali Bate ali Pra você ficar sabendo das novidades E as próximas receitas que virão Né Comate Vamos então Vamos a massa Vamos com o bate Vamos que eu tô afim de experimentar Bora lá Os ingredientes É já falamos né gente Os ingredientes Vamos lá Sal Depois eu vou explicar pra vocês Por que sal na caipirinha Limão Vodka Pinga E Cerveja E açúcar Cristal de preferência É Bora lá Bora lá Comadre Comadre Agora nós vamos sargar A boca da taça E as pessoas acham incrível isso Porque imagina Uma caipirinha de cerveja A gente vai passar sal na borda Limão primeiro né Sim Vai Ó Fazer da boca da égua Com certeza Fica aqui Manda Manda ver aí Agora eu vou Também na minha Ó Ó Ó meu Deus Gente eu na cozinha Eu sou uma ótima cantora Viu Na culinária em geral Aí você Tira o excesso Pra ficar com a boquinha salgada Vai Deixa eu também Gente é um charme Não Bora lá Bom Agora nós vamos Primeira coisa Colocar o limão Limão Espremido E um copo da bebida E açúcar Vamos lá Limão Limão espremido Cótica Um copo né Um copo americano Agora um copo americano de cachaça Sempre tudo na mesma dosagem Essa taça comporta meio litro de cerveja Quantas colheres de açúcar? Três colheres de açúcar Vamos dar uma misturadinha aqui Agora Olha o charme da caipirinha da caipirinha A visita eu tomo um banho de cerveja, mas tá tudo bem O comadre comadre com?! O comadre é assim que tem que ser comadre É assim que tem que ser comadre Ó Vai ficar cremosa É eu, é eu! Olha! Olha que cremosidade disso! Quanto mais alto você entornar a cerveja, mais cremosa fica a... ...tai-te-veja. A sua de vodka? A minha de vodka. A minha de pinga. Da comadre de pinga. Vamos brindar antes para dar sorte. A gente vai brindar aqui vocês também, viu? Quando fizerem, se inscreva no canal, saboreçou, faça seu comentário. O que vocês acharam dessa caipirinha? Borda salgada, azeda, com caipirinha de cerveja, com pinga doce. Salute! Salute! A de vodka é uma delícia! A de pinga não fica praia não, hein? Não? Vamos ver? Já vou dizer qual é melhor, pera aí. E aí? Eu acho melhor você fazer as duas. É! Né? Eu também vou ficar em cima do muro, porque eu gosto demais de uma cachaça, gente. Nossa senhora! Da minha aí, vai! Ai, tá muito bom! Fica com a sua de vodka. Sejam felizes para sempre. E olha, realmente é uma das caipirinhas mais gostosas que eu tomei na minha vida. Eu também! Vou deixar um comentário no seu canal. Mesmo? Eu entro lá, é Renato Silveira Lima, sabor e som. Vou comentar, viu gente? Inscreva, toque no sininho. Ah, e como é uma caipirinha muito exótica, porque a taça é grande, a gente sabe que algumas pessoas vão ter dificuldade, mas se você conseguir fazer, tira uma foto, manda pra gente, pra gente pôr no canal. Que legal! Que legal, não é? Sim, com certeza! E eu vou te agradecer! Tá bom? Gente, eu quero agradecer a rede SDPTV que passa a retrospectiva do programa Eliane Camargo dos Domingos, das 6h às 7h da noite e o Dedinho de Prosa também. O Dedinho de Prosa também passa no sábado das 2h e 5h da manhã, horário de Brasília. Um abraço para o Gilberto Romano, diretor da rede SDPTV, uma das maiores distribuidoras de streaming do Brasil. Bom também, né gente? Bom, agora eu vou rodar um VT de shows pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar. É um show bem mais recente que eu fiz agora em 2023, em Joaquim Egídio, que é ali do ladinho de Campinas, né? E foi muito bacana. O Serginho Massa foi o videomaker e o editor desse clipe, que teve a direção do Renato Silveira Lima, no vocal Denis Cotrinho e meus músculos, né? A minha banda de Jundiaí que tá comigo há muito tempo. Também na bateria meu produtor, o Naldo Boy, no Baixo Cristiano, na guitarra e violão José Paulo, na Santona Rafael e os dançarinos Adhemar, Dalvo, Thalip e Kemelin, que deram um show. Gente, pra contratar meu show é simples. É só você fazer contato com o Renato no 119962 7549 e eu vou cantar pra vocês esses sucessos e muito mais. Música 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 Gosto muito de dançar, assim me sinto feliz E se o seu boneiro é bom, coloco o beat no bis São fona chora, uma apaixonada Nesse boneiro é um rasgado, eu atravesso a madrugada São fona chora, uma apaixonada Nesse boneiro é um rasgado, eu atravesso a madrugada Vagunhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Vapados, chutes e chachados, segura as pontas, meu coração Com essa guerra magia, ninguém matava, ninguém morria Nas tricheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas tricheiras da alegria, o que explodia era o amor Ardia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, a terra à noite Sempre a primeira festa do interior Ardia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, a terra à noite Sempre a primeira festa do interior E aí, gente, nesse clima de férias, com o clima de carnaval Aqui na minha casa Ai, tava muito bom, né? Mamãe, eu vou ver cheio também, porque eu vou Viu? Eu quero agradecer toda a minha equipe Todos vocês que nesses 29 anos Desse ano de 24, é o nosso primeiro programa Sempre tiveram com a mamãe Nunca botou nada na mamãe Capitinha Ah, eu sou liga-lato, mas eu sou ensinado Eu dou uma gatinha pra minha mamãe Gente, mulher velha que não tem fio é isso aqui, ó Fica ponte lá, tô Tô brincando, gente, quero agradecer vocês, a equipe, né? O Estúdio AF Work, que tá de novo, mereço André Fernandes, obrigada Serginho Massa Muito obrigada Esse canal Pessoal, se inscreve Que curte a mamãe do Chiquinho Camargo Ah, meu Deus, tá indo embora Esse título é bom, viu? Gente, o segundo programa O próximo é presencial Os artistas que querem cantar ao vivo no Estúdio AF Work É só fazer contato com a gente, viu? Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje Um super beijo e até o próximo! Que show lindo Que show lindo Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção, querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto